José Régio O vento mal bolia e o céu o mar prolongava Na amurada de um veleiro, no peito de um marinheiro Que estando triste, cantava Que estando triste, cantava O fado nasceu um dia Quando o vento mal bolia e o céu o mar prolongava Na amurada de um veleiro, no peito de um marinheiro Que estando triste, cantava Que estando triste, cantava Ai, que lindeza tamanha Meu chão, meu monte, meu vale De folhas, flores, frutas de oiro Vê-se, vês, terras de Espanha Areias de Portugal Olhas, aguinho de choro Na boca de um marinheiro No frágil arco-voleiro Morrendo a canção manuada Diz o pungir dos desejos Do lábio a queimar de beijos Que vejo o ar Mais nada Que vejo o ar E mais nada Mãe, adeus Adeus, Maria Guarda bem o teu sentido E aqui te faço uma ajuda Que eu te levo à sacristia Como foi Deus que foi servido Dei-me no mar sepultura Vora eis que embora outro dia Quando o vento nem volia E o céu o mar prolongava A proa do outro veleiro Velava outro marinheiro Que estando triste cantava Que estando triste cantava Ai, que lindeza tamanha No chão e o monte meu vale De folhas, flores, frutas, doiro Vê-se, vês Terras de Espanha Araias de Portugal Olhar ceguinho Olhar ceguinho Vê-se, vês Terras de Espanha Areias de Portugal Olhar ceguinho Ceguinho Do choro Estudora Arango ándose Obrigada.